Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Kona galera. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa série, né? Porque eu tô muito animado jogando Kona, cara. Eu tô aprendendo demais, muitas coisas. A gente aprendeu como fazer aqui o sistema de curtir os couros, né? Que a gente precisa muito curtir o couro aqui pra tá utilizando, né? E hoje nós vamos fazer um poço aqui pra gente, tá? Apesar de eu ter feito aqui em off 1, eu vou fazer um poço aqui pra gente, né? Pra gente tá utilizando. Fiz uma fogueira aqui no meio galera, porque é o seguinte, eu tava passando frio. O frio do deserto, ele é tão forte que acaba matando a gente. Eu coloquei algumas carnes pra cozinhar, só que lembrando galera, a carne tá ficando escasso. Eu tô tendo que ir cada vez mais longe pra buscar alimento. Não tá tão simples assim de tá buscando, tá? A carne tá estragando bem rápido, eu não sei uma forma de tá fazendo com que a carne, ela fique mais tempo conservada, né? Deixa eu ver se é esse aqui. Eu acho que é esse aqui. Eu peguei bastante couro, deixei curtindo. Lá a gente vai fazer a nossa roupa também, pra tá melhorando o desempenho do jogo, né? Pra gente tá fazendo algumas coisas aqui, cara. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, eu acho que deve ser aqui que tem o piche. Isso, é aqui mesmo. Eu preciso de 300 piche, né? Vou pegar todos os piches, eu acho que é só. Deixa eu ver o que eu preciso pra fazer o poço. Porque daí eu já faço o poço, a gente já começa a fabricar os itens aqui, cara. Deixa eu ver... Ah, eu fiz também, aqui eu liberei algumas coisas aqui, ó. Um barril pra guardar cerveja, né? Não sei pra que que serve, mas depois eu vou tá fazendo ele pra ver qual a utilidade dele, tá? Vamos ver o poço aqui, o que que a gente precisa. O poço a gente vai precisar de piche. 42 metal fundido. 60 madeira. E 60 tijolo, cara. Eu quero ver se eu tenho tijolo aqui. Vamos ver se vai ter tijolo aqui, porque a gente vai precisar de tijolo. Eu já deixei alguns itens fabricando, porque... Pra não ter aquele negócio lá, ó. Ah, 60 tijolo, cara. Eu vou precisar de mais um tijolo. Deixa eu pegar aqui os metais aqui também. Pronto, já peguei o metal. Agora eu vou pegar... Acho que deve ter pedra aqui, se eu não tô enganado. Não sei se é nesse ou no outro. É muito baúzinho aqui. Eu vou tentar tá demolindo... Ah, tem pedra aqui, cara. Eu vou tentar tá demolindo este baú. E fazendo outros baús aqui. É tipo assim, baú grande, né? Pra mim não ter que ficar pegando vários baús, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. Beleza, ó. A gente vai precisar de 60. Então já temos aqui os 60. Deixa eu pegar mais um só pra garantir. Beleza. Vamos precisar de metal fundido ali. Mais forte, né? Que no caso é o metal fundido, fundido de novo. É o metal fundido na forja e depois fundido aqui, ó. Você pega esse metal aqui, ó. Que tá aqui. E joga aqui dentro pra fundir ele, tá ligado? Vamos lá. Deixa eu ver o que eu preciso mais. Qual que é mais dos itens, galera? Vamos lá. Vou pegar aqui. Vamos lá. Poço. O poço, galera, é muito essencial pra gente se manter vivo aqui, tá? Olha lá. Preciso de 300 pichos. Agora preciso da madeira, né? A madeira eu já fiz aqui. A madeira aqui que é bem aqui, ó. Na bancada de carpinteiro. Que ela refina a madeira bruta, né? Fazendo com que ela fique essa madeira refinada aqui, ó. Eu vou tá pegando aqui algumas. Vamos lá. Agora vamos ver se a gente já consegue fazer um poço. A gente faz o poço e já coloca o poço. E depois a gente já parte pra fazer as nossas roupas também. E depois dá uma explorada ali na cidade do lado ali. Aí dá pra fabricar um poço. Boa. Já temos o nosso poço aqui. Vamos colocar no inventário rápido aqui o poço. Cara, eu sempre aperto o B. Acostumado com o A, que é uma beleza, velho. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Vamos lá fora. Vamos colocar o poço. Ó, aqui não tá frio. Tá de boa. Vou deixar o poço aqui. Um aqui. E outro vou deixar do lado de fora aqui, galera. Que eu tenho certeza que não vai ser destruído. Beleza. Tá aqui, ó. O poço ele começa a encher devagar, ó. Vocês podem ver. Ele tá vazio. Depois ele começa a encher. Não sei qual é a mágica. Mas ele começa a encher. Vocês vão ver, ó. Quer ver? Logo, logo... Ah lá. Apareceu um fundinho de água lá. Então isso aí é bem bacana. Ele ajuda bastante. Agora vamos fazer as nossas roupas, né? Deixa eu tomar água aqui, ó. Depois você só vai tomando água aqui, ó. Beleza? Você toma água e a água vai aparecendo ali. Vamos fazer a nossa roupa agora. Que agora é a parte crucial que a gente precisa de roupa. Então precisamos dar uma melhorada aí. Vamos ver o que... Qual a roupa que a gente vai fazer também, né? Deixa eu passar esse metal pra cá. Esse tijolo pra cá. Passar tudo pra cá. Colocar o piche também. Colocar o barbante. Colocar tudo. Que eu não sei o que a gente vai utilizar aqui pra tá fazendo. Tá. A roupa que eu queria fazer é essa daqui, ó. Então a gente já consegue fazer ela. Dá pra fabricar duas. Beleza. Já tá aqui. Pegar, vamos lá. Deixa eu ver como é que vai ficar essa roupa aqui na mulherzinha. Equipar. Vamos equipar. Show, galera. Já estamos equipadinho aí. Agora falta a parte de baixo, né, metrário? Vamos fazer a parte de baixo aqui. O que seria a parte de baixo? Vamos ver aqui. Bom, galera. Tem muita coisa pra tá fazendo ali. Eu acho que vai dar pra fazer só essa por enquanto. Eu vou fazer essa daqui. Preciso de... 10 couro e 10 metal. Só que não tá dando pra fabricar, cara. Ah, precisa de outro item ali, ó. Pera aí. Deixa eu abrir aqui o inventário. Que daí já fica mais fácil aqui. Então, tem as bases, né? Temos as bases pra tá fazendo. Então eu acho que deve ser essa base aqui, cara. Vamos ver se é isso. Deixa eu ver aqui. Um bagulho aqui. Bom, é. Essa aqui era a base. Então eu já fiz uma base aqui. Eu vou estar colocando a base ali. Beleza. Já temos aqui a nossa... Pegar. Vamos pegar aqui. Já vamos equipar pra ver como é que ela vai ficar, cara. Vamos ver como é que ela vai ficar aqui. Pra gente tá fazendo o nosso sistema aí. Da roupa. Deixa eu equipar. Pronto, galera. Olha só o estilão da nossa mina, cara. Já tá... Overpower. Agora a gente precisa de um capacete, né, galera? Um capacetinho aí pra proteger a cabeça. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Precisa de base também? Precisa de base, cara. Agora tem que ver qual que é a base ali. Eu não sei se é essa a base. Eu acho que é, galera. Eu vou fazer... Fazer duas bases dessas. Vamos ver se é. É, essa a base mesmo. Se eu colocar esse daí, vai ficar show? Ou vai ficar mais ou menos? Vamos colocar esse aqui mesmo. Ele tem a base. Você tem que fazer a base do capacete. E depois fazer lá. Vamos lá. Vamos colocar aqui a nossa personagem aqui. Vamos ver como é que vai ser. Equipar. Show, galera. Aí sim, ó. Dá uma olhada aí. Como é que ficou o nosso personagem, cara? Agora eu vou ver o nosso sandálio aqui. Vamos ver se dá pra fazer os nossos sandálios. Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa pro pé aqui. Não. Pro pé não dá, cara. Deixa eu ver se a gente precisa liberar. Vamos lá. Vamos no nosso inventário aí. O nosso personagem já tá ficando top, cara. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui se é alguma coisa do pé a gente faz por aqui. Tem as sandálias aqui, né? Que dá pra gente fazer. Que no caso é fibra ali. É só pegar fibra bruta. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra gente aprender ali dos pés, né? Pra gente tá fazendo, né? Porque, pô, mano... Deixa eu ver aqui. Ganhamos um nível ali. Não, ainda não. Vamos aprender ali. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Dá pra mim fazer aqui vestuário, né? Deixa eu ver aqui. Não, vou deixar do jeito que tá aqui. Vamos descer aqui pra baixo aqui. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Para os pés. Ó. Tem bota aqui. No caso seria essa bota. Opa, tem mais roupas aqui, cara. Vamos desbloqueando todas as roupas aqui. Ah, que daí fica mais fácil pra gente. O que é isso aqui, cara? Deixa eu ver isso aqui. Elevador vertical. A gente não precisa por enquanto. Prensa de fluidos. Uma máquina de prensa manual. Tá? Pra fazer alguns fluidos, né? Depois a gente vê isso daí. Opa. Roupas aqui. Tudo que for de roupa aqui eu vou liberar agora. Pra gente dar uma equipada melhor no nosso personagem. Vixe, não dá pra desbloquear esse daqui. Por quê? Nível 33. Custo 4. Tá tudo ok, cara. Já tem tudo liberado aqui. O que eu preciso liberar mais? Sei lá, cara. Eu não sei o que eu preciso liberar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem umas botas. Ah, tá. Tá. Tem que desbloquear, galera. Agora isso aqui já é level mais alto. Level 50. Já tô no level 50, não tô? Mas beleza, galera. Eu acho que o que eu precisava liberar eu já liberei tudo aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu preciso fazer a base. Bom, galera. Eu vou pegar um pouquinho de... Ah, tem a base ali. Pera aí. Desculpa. Tem a base aqui. Da bota, eu acho. Aqui. A base é essa aqui, eu acho. É a base é essa aqui. Sempre a base vai ser mais baratinha. Fazer algumas bases aqui. Deixa eu ver se dá. Não. Essa aqui não dá. Boa, galera. Eu vou fazer isso aqui mesmo. Só pra gente ter aqui. Depois eu tenho as bases aqui. Depois é só eu fabricar aqui. Porque a menininha ficar com o pé de fora não dá, né, cara? Não dá. Deixa eu terminar aqui. Bom, vamos equipar. Pronto. Estamos chique agora. Como é que nós tá, hein? Hã? Como é que nós tá, hein? Estamos chique, galera. Agora nós vamos tomar uma água. Vou comer uma carne aqui. Tá falando que eu tô com frio, cara. Como assim? Comeu uma carne. Beleza. Galera, agora a gente tá top, galera. Agora a gente tá show de bola. Dá uma olhada aí como é que a gente tá, cara. Estamos show de bola. Então nós vamos agora ali dar uma explorada ali pra cima, galera. Vamos ver o que a gente consegue achar ali em cima. Porque eu vi uma cidade ali. Então a gente vai dar uma volta ali pra cima. E ver o que que pega, mano. Vamos lá. Essa cidade aqui, galera, eu achei bem bacana. Eu achei bem bacana ela porque ela tem algo que a gente precisava e eu sofrendo aí atrás de água. Sim, ela tem água. Só não sei o que mais tem, cara. Vamos dar uma pesquisada aqui nessa cidade. Quem sabe a gente não faz uma mega base aqui, ó. Bem aqui no meio. Porque ela tem tudo que a gente precisa atravessando os portões ali. Tem metal ali. Tem um oásis ali em cima que no mínimo deve ter bastante bicho pra gente tá matando que eu não tinha explorado ainda. Atravessando esses portões aqui, ó. Vocês podem ver. Tem bastante símbolos aqui. Dá pra abrir a porta? Não dá, ó. Vocês podem ver, não dá. Mas temos água. Olha só quanta água a gente tem aqui. Olha só quanta água a gente tem aqui. Não vamos sofrer mais com água, né, galera. Agora a gente precisa ver. O que que a gente vai fazer aqui pra tá melhorando a situação? Deixa eu ver aqui. Caraca, velho. O bagulho aqui tá ficando show. Olha quanto item temos aqui. Deixa eu pegar aqui um machadinho. Vamos aproveitar e pegar bastante árvore. Apesar de não ter nenhum bicho aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Boa, galera. Tão pegando bastante item, galera. Vamos ver aqui. Vamos dar uma nadada aqui. Eu não sei se vai ter bicho por aqui, galera. Mas eu gostei do local. Gostei do local. Principalmente, galera. Pelo fato de ser uma cidade enorme. Vários recursos. Eu não sei aonde vai ter mais recursos aqui. Se a gente vai conseguir achar bicho, alguma coisa. Mas tem, ó. Fogueira. Eu queria achar alguns lacaios aqui, galera. Pra gente tá usando, né. Usando e abusando deles. Vamos lá. Vamos dar uma saída aqui. Bom, já sabemos que a localização... O que é aquilo, velho? Já sabemos que a localização que a gente tá é aqui, ó. Próximo daquele olho ali. É onde é que a nossa base está. Então, a gente chegou ali naqueles pontinhos ali. A gente já sabe que o negócio... O que é isso, cara? Eu morri, velho? Eu morri? Caraca, Joe. Ainda bem que eu não tava com bastante itens. Só com a roupa, né. Mas não dá nada... Não dá nada, não, velho. Não pode atravessar aquela área lá, cara. É uma área envenenada, alguma coisa do gênero. Boa. Nascemos aqui na nossa base aqui, cara. Pô, velho. Tá de brincadeira comigo, mano. Mas tudo bem, galera. A gente já foi lá. Deu uma hora de curioso. Mas... Deixa eu ver aqui. Não temos nenhum item. Será que dá pra fazer a nossa roupa, pelo menos? A espada a gente tem ali. Vamos ver se dá pra fazer a roupa. A gente já faz a roupa aqui. Vamos ver aqui. Beleza, tá. Deixa eu ver se eu... Vamos ver se eu consigo fazer outra roupa aqui. Vamos ver. Uma roupa um pouco mais melhorada aqui. Vamos ver. Dá pra fazer? Essa aqui é com fibra, né. Peitoral, decoro e fibra. Deixa eu ver se é fibra, galera. Só pra mim. Ter uma noção do que seria ali. Vamos lá. Cara, perdi todos os itens, velho. Perdi todos os itens. Mas não dá nada, não. Depois a gente vai explorar lá de novo. Cara, vocês viram que aquela parte lá, se eu passar, eu morro. Então não é muito bacana a gente estar indo lá. E o respawn tá funcionando legal, galera. Como assim, metadeiro? O respawn tá funcionando legal? Porque a última vez que eu tava jogando, eu morri e acabei perdendo a base. Não respawnei na cama. Por isso que eu até fiz duas camas ali, pra mim não ter dor de cabeça. Vamos ver como é que tá o poço aqui. O poço tá dando água doidada aí, cara. Isso é bom pra gente. Não vamos ter mais problema de falta de água. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá a situação. Não dá pra doar, cara. Deixa eu fazer o seguinte. Ah, deixa eu pegar isso aqui. E vamos tentar doar isso aqui. Não há espaço no inventário. Beleza, então vamos lá. Deixa eu pegar mais couro. Mais um pouco de couro. Doar. Pronto. Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver aqui isso aqui. Qual que era o que eu tava querendo ver? Ah, esse aqui é só de fibra, galera. Esse aqui é mais simples. Se eu fazer isso aqui, não aguenta nada. Tem esse. Tem esse outro aqui, que é uns itens ali que eu não sei qual item que é. Mas eu vou fazer esse aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Esse aqui também é uns itens diferenciados. Vou fazer mais um desse, que é o que a gente tá precisando. Ô, louco, cara. Vocês viram? Ficou em posição ali de luta ali. Não quis nem saber, não. Deixa eu pegar o item primeiro, né, filha? Beleza. Vamos lá. Vamos ver o que a gente precisa mais pra fazer ali. O que eu peguei? O que eu peguei? Eu peguei a saia, a coisa e a bota. Falta a bota, né? Não, não é essa bota. É essa bota, cara. Beleza. Já temos a bota aqui. Pronto. Já vamos equipar de novo, cara. A gente já vai ficar equipadão de novo. Vixe, aqui é jogo rápido. Deixa eu pegar aqui uma espada aqui que eu fiz. Beleza. Deixa eu colocar aqui no meu inventário. Não, cara. Pega tudo. Tô apertando os botões errados aqui, galera. Mas a gente vai pegando o jeito aqui. Peraí, calma aí. Vamos lá pegar tudo. Beleza. Eu tenho que sair do inventário aqui, senão ele fica... Tem carne aqui que eu sei. Pelo menos a carne eu não perdi. Equipar. Equipar. E equipar. Pronto. Oh, faltou o chapéu, né, cara? Vamos lá fazer o nosso chapéuzinho ali aqui. Sem chapéu não dá. Proteção de 100% ali, cara. Ah, dá pra mim fazer o outro ali, não. Deixa eu ver aqui. Eu queria fazer aquele ali, mas não dá, cara. Vou fazer esse outro aqui mesmo. Ah, meu Deus do céu, cara. Olha só o que eu faço. Doar tudo. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Ahn... Pegar, beleza. Beleza. Beleza, beleza. Show de bola. Vamos pegar tudo, então. Vamos lá. Pego tudo e vou doando o que eu preciso. Vamos lá. Vou doar... 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 Beleza. Pronto. Agora tá show de bola, galera. Opa. Vamos lá. Agora tá show de bola. Vamos lá. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui do nosso personagem. Vamos lá por aqui. Equipar. Pronto. Agora tamo chique, galera. Ah, voltamos. A iniciativa de novo do que a gente tava aí, ó. Dá uma olhada aí, cara. É, mano. Você é louco, velho. Agora... Tá frio. Mas como eu estou com a roupa, galera, a roupa me ajuda. Ah, não. Ah, não. Voltou a ficar quente de novo. Bom, galera. A gente já fez o poço. Fizemos as nossas roupas aqui. Fizemos tudo o que a gente precisa. Estamos maquinados aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto. Aquele favorito pra ajudar na divulgação. Tamo junto.